Música Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio pra mim E se tiver prazer o nome dessas vidas Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja amante, 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 amante Eu quero que você esteja aqui Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você E sempre que eu quero praticar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio pra mim E se tiver prazer o nome dessas vidas Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja amante, 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 amante Eu quero que você esteja aqui Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você Eu tô maluco, batime, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar